Fala pessoal, tranquilo? Fala pessoal, aqui é o Biro Games do canal Biro Games, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do Titanfall 2, pelo menos uma meia horinha, então vamos lá, se gostarem do vídeo não esqueçam de se inscrever, deixe seu recado, parceria aí embaixo da descrição tem como entrar em contato com a gente, vamos lá, vamos lá, vamos ver como é que é, partiu! De todas as coisas que vi nas batalhas da fronteira, o piloto é o maior predador. Rápido e ágil Elegante, porém devastador Sagaz Engenhoso Implacável Um piloto vê de forma diferente Paredes se tornam rotas de ataque Um piloto luta de forma diferente Mestre em despistar o inimigo Torna-te as maiores adversidades a seu favor Mas na batalha, o que realmente diferencia o piloto dos demais soldados e máquinas É o vínculo entre piloto e Titan Quando vinculado ao Titan, só pode ser parado por uma força esmagadora Ou similar à sua A fronteira é o único lar que conheço E por anos, nossas terras têm sido destruídas pela IMC Tomando nossos recursos à força Poluindo e destruindo nossos planetas E eliminando todos que tentam resistir Apesar das recentes vitórias como em Demeter Ainda há um longo caminho à frente para derrotar a IMC Agora, sirvo como fuzileiro na milícia Lutando para libertar a fronteira Longe de me tornar um piloto Mas quando esse dia chegar Espero ser digno desse título Vocês viram aí, né? O comecinho aí, né? A história dele aí, tá ok? Ok Então, galerinha aí, ó Tá vendo? Vocês viram aí um pouco da história dele aí, tá ok? Não vou ler Porque senão vai demorar muito para ficar lendo aí Sabe como que é, né? Então vamos apertar aqui Vamos embora, né? Fazer o desafio do piloto Cooper Cooper, né? Que ele quer ser soldado, né? E... Ele... Quer ser soldado, não Ele quer ser daí e tal, né? Ah, peraí Filmo, controlador e câmera, sim Ele tá... Tendo treinado, né? Tá sendo treinado, né? Não é a mesma coisa que um vínculo com o Titã Mas é parecido Para aprender novas habilidades Precisamos nos concentrar Ah, bem melhor Teoricamente eu não deveria te treinar Mas você tem potencial Além do mais, estamos em guerra Ninguém tem tempo para aulas, não é? Isso mesmo, vai por cima Matismosa Olá Beleza Correndo aqui Gráfico é top, né? Foi aqui que eu cresci E correr pela parede Vambora Quarto B Quarto B Quase eu caio Vambora Ah, olha o gráfico disso Olha o gráfico, cara Olha Olha, quase eu caio Ficou ele ali Aqui é um treinamento, né? Na verdade Tá treinando ele, né? Pra ele E para eles aí Vambora Quem quer que eu procure o arma? Vamos pegar Vamos pegar isso aqui Ah, isso aqui mesmo E agora Vamos carregar, né? Para conseguir maior precisão Utilize a mira da sua arma Precisa segurar todos eles Antes de continuar Isso aí, ó O cara é para o desafio Já Vambora Não fica treinando não Dois minutos Os pilotos precisam De um certo equilíbrio Em combate Velocidade é essencial Mas também é preciso Atingir os alvos Pensava que não era Para destruir não Mas Vambora, né? Eu não sou tão bom Sou meio cego Ah, eu errei Bora S Bela corrida Está vendo o placar na parede? Você conseguiu um novo recorde Todos têm pontos fortes e fracos diferentes Então não se esqueça de correr algumas vezes com outras armas Encontre mais dicas de como melhorar no placar de resultados Agora que se aqueceu Se quiser um verdadeiro desafio Você pode enfrentar os fantasmas de outros pilotos O cara fez 0,25 Bora Não vou atirar ninguém não Vamos ver se a gente consegue Fazer isso aqui Sem atirar Vamos ver Acho que eu não consigo diminuir Diminuir não, viu? Vamos ver Vamos ver, vamos ver Opa E agora? Tem que ficar continuando Estou pronto para continuar Bora, vai Chegou a hora de você aprender a outra parte da vida do piloto Engraçado, você está aqui, ó Ele fala Você está aqui, ó Ele para de falar, né? Os pilotos não são os únicos que podem fazer isso É só uma simulação, Cooper Não é para valer Mas primeiro você precisa de mais espaço Vamos buraco Aquele é o meu parceiro BT Ele é da classe Vamba Tecnologia nativa da milícia O primeiro chasse de titã que nós projetamos Um que não precisamos roubar da IMC Vá em frente, fuzileiro Chame seu primeiro titã Olhe para cima Para o céu Lasta ele Que louco Beleza, fuzileiro Parece que as coisas vão se complicar Vou te tirar daí Desligando todos os sistemas não essenciais Prepare-se, Cooper Calma, Cooper Ele estava na realidade virtual Precisa descomprimir Ele vai estar pronto Pode confiar Sim, senhor Agora O que que aconteceu? A batalha? Vamos lá, né Atenção, eles estão nos matando Tentando pelo menos Foi uma boa sessão Um dia você pega o jeito Dá o capitão Você ainda vai se tornar um piloto, fuzileiro Mas hoje não Sem tempo Lastimosas Anderson Seu filho da mãe Vejo você lá embaixo Vamos ver um planeta novo hoje Talvez até morrer Vejo você lá embaixo, Cooper Boa sorte Boa sorte Levanta logo desse simulador, Cooper Me encontre no transporte Embora, né Ah, meu Que desculpe É normal, né Vamos fazer difícil Não gosto nada De normal, não Fazendo difícil Agora é difícil Agora é coisa fácil, não Entendeu? Mas vocês estão vendo aí Agora ele vai fazer Estão sendo atacados Parece, né Foi pelo menos Que eu consegui entender aqui Não sei se é isso mesmo Então ele vai ter que Vai ter que ir, né Ir pra batalha também, né Mesmo sendo treinado Ele vai ter que ir pra batalha, né Vai ter que fazer A missão Vai ter que fazer as coisas, né Aí nesse momento aí É capaz de ele Conseguir pegar um titã, né Vamos ver, né Não vou ficar lendo Porque vai demorar muito A bombardo Estamos sendo atingido Essa não é uma operação De pesquisa comum Vamos cair É isso Vamos cair O problema O problema está pegando fundo Estão vendo muitas defesas Antes de omitagem Não tinha nada de... Descompreção 5 a 9 Vamos para as cápsulas Estamos caindo Estamos caindo Aqui é o MCS Estamos prestes a cair É tempo Vamos cair Interferência sem comunicação Caiu, né A campanha está muito boa, né Pelo jeito, né A campanha está muito boa, né O 1 não teve campanha, né O 1 eu joguei Eu tive o 1, né E... O 1 não teve campanha não Só foi multiplayer, né Eu achei muito bacana Deixa eu ver o negócio aqui Eita, bicho Não está me atirando Engraçado que só mira, ó E a arma é essa que não mata Engraçado que só mira, ó Só mira, ó Ó, tô mirando pra lá Tá vendo, ó Aqui não está muito perto Mas se estiver mais perto O... A mira vai pra cima do inimigo, né A gente dá essa ajuda aí Pegar outra arma aí Porque essa daí eu não curti não Não, não, não Vamo embora, vamo embora, vamo embora Estranho né, isso que nem me lança direito Eita Ok Cooper, você está péssimo, aguenta aí Talvez isso te derrude, mas vai estar bem melhor para cortar Ihhh, vou dormir, olha lá Entendido, BT Mercenários Fique abaixado, Cooper Beleza Acho que ele morre Acho que ele morre Vamos pegar aí né Ele Ele não tem o Titã dele ainda Dezoito horas, dezoito horas a terra que está cenada e pronta para entrega Agora onde? Ele não tem o Titã dele né, então Vamo ver né Estamos aqui a trabalho hein Não pagaram a gente para mexer nos corpos Vamos Ele já não tem o Titã Galerinha, eu estou com sono da bexiga viu Ele está puxando ele aí Vai, fora rapaz Olha o gráfico meu, eu acho Eu achei esse jogo gráfico muito sensacional É ele e o Battlefield né, vamo É ele e o Battlefield São dois Dois gráficos bons né Pelo menos o Battlefield eu acho ele Ele Sensacional né Pode ser que alguém não ache Algum outro Youtube Não ache o gráfico top Desse jogo cara Mas eu Eu gosto, eu gosto de gráfico assim ó Não é que nem o Battlefield Mas é um puta de um gráfico tá vendo Então vamo primeiro ver aqui ó É o capitão né O lastimosa né Vamo ver aí É Transfira autorização para o novo piloto Bravo Tango 7274 Cooper, Cooper Pegue meu Titã Use o meu capacete e o kit de salto Agora é pra valer Tome conta dele É É o capitão morreu Infelizmente aí o capitão morreu né Opa Ali mesmo Acho que era ali mesmo Capitão morreu né Infelizmente o capitão morreu aí Tá perdido como é que coloca o capacete é Ah que diferença né Vamo andando A positivo O sistema de combate do piloto O sistema de combate do piloto Como faz de pessoal Tá 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 Sinalizando né Vamo ver aí É É É o ruim que ele tá com Ixi Vou ter que pegar Nossa Olha Olha o que eu preciso pegar ó Ali Não só ali só Energia baixa Energia insuficiente Vamos ali pegar então E trazer pra ele a energia né Oxi 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 Com o que é que eu faço aqui? Corra na parede Eu tinha feito isso Eu tinha errado naquela hora Pra cá Vamos ficar com essa arma aqui Eita Toma Toma É, ele não tem ainda O pulo ainda O pulo dele tá fraco Ai, meu Deus Esqueci, não é pra apertar dois botões O botão ao mesmo tempo Você aperta pra correr, né Peraí Ah Que eu aperto duas vezes, né Aí é Ó, bora sim Tem uma arma aqui Vamos pegar uma outra arma E agora, hein Intrusos da milícia Aqui é o general Marder Da Interstellar Manufacturing Corporation Vocês estão violando a lei soberana Estou lhes oferecendo uma breve anistia Entregue-se para o oficial Ou tropa da IMC Se vocês recusarem Serão eliminados Uma boca Opa Ai Vamos ver aqui Com certeza Eu vou arrumar uns inimiguinhos Aí, né Uns inimigo Você é certeza Estou ouvindo vozes Nossa Você é doido Viu isso Meu Deus do céu E se renderem imediatamente Não tentem resistir Dê uma organização Você viu o Mook Meu pai do céu É só uma porrada Ah Fácil Morri fácil Morri fácil Ah, eu estou vendo como é que é Né, né Não Aaaaah 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 Na era Porrada linda Acabou a munição Pera aí Ah meu pai Deixa eu trocar aqui Mexer aqui na pilha Acabou a pilha Pronto Olha que top Olha o bug Olha o bug Olha o bug Nossa Estou mostrando aqui o bug Estou tomando os tiros Essa arma já é diferente Pegar outra arma Olha que louco Ai cacete Ai eu não vi o cara Velho Ô meu pai do céu Eles vão falar Cacete Tu é ruim Eu sou mesmo Alguém consegue vê-lo Sem contato visual Vamos ver Vamos ver Essa arma é boa Essa arma é boa Mas eu Vou ficar com o outro Tem alguém na área Tem uma coisa É um piloto Opa Opa Nossa senhora Nossa senhora Vai ser ruim Vai ser ruim Tirando ainda Aonde Não matei você Não Os caras estão vindo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não tem bicho aí também, ó. Toma. Pelada. Não sei se é pra cá. Pra cá. Morri. Morri. Vamos ver aqui, vai. Mandar um fantasma? Ah, eu tenho que ir pra lá, ó. Cala a boca. Ah, mas eu aperto aí, ó. É errado. Eu aperto no vai, ó. Vai. Calma aí, calma aí que agora eu aperto errado, mano. Ah, deixa eu apertar tudo errado. Errou. Errou. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vamos pegar aqui. Nós temos que levar pra ele aí. Tiveram coragem suficiente pra se juntar a pessoas que agrediram e proteger a liberdade da fronteira. Ainda não tem que levar. Não tem que levar. Não é? Um... 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 E aí galera, alô Só acho que a câmera é muito lenta, sabe Tipo, pra você virar aqui assim Quando você tá mirando, ela é muito lenta Não cai na água, vamos ver o que vai dar Morri Vamos analisar o terreno Ah Ah, entendi Vamos ver aqui, cadê? Tá faltando mais um, eu matei todo mundo E aí, põe aonde? Ah Ele vai ficar aí Tem que ir lá buscar ali, ó Porra, ele vai ficar aí Irei te auxiliar através do rádio no capacete Brincadeira, né Milicianos, escutem Você acha que eu sou burro? Você acha que eu sou burro? Modo história dele, eu tô achando muito bacana, pessoal Se vocês não gostarem do modo campanha, eu não sei, cara Mas eu achei muito bacana Mas eu achei muito bacana Achei não, estou achando muito bacana, né Diferente Achei não, não sei Achei não, não sei Achei não, não sei Mas quando ele foi falar comigo ali, ó Com o BT, eu me atrapalhei, cara Achei que a gente sobrevive, BT Não temos outra escolha Precisamos improvisar e nos adaptar para sobrevivermos Quanto tempo serviu com Lastimosa? Capitão Lastimosa vinculou-se comigo 973 dias Sinto muito, vocês deviam ser próximos Ele era um acidente piloto e um bom amigo Sabemos que há sobreviventes na milícia da área Encontraremos cada um Estão por toda parte Se resistirem à prisão, serão consideradas criminosas E executados são por toda parte Se resistirem à prisão, serão consideradas criminosas E executados serão a nossa única opção Olha que louco, ó Meu, eu, 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 nossa A animação do jogo, achei muito bacana Achei que vi algo, olha ao redor Aqui vai ser treta, hein Ah, os viados me viram Que maria Com vocês dar as porrada 라는 luz filha da mãe eu não sabia que ali dava pra morrer se eu morri pode alguma coisa aqui não dá nada vamos sair daqui porra, rápido foi muito rápido que ele me matou ali eu não entendi essa não dois tiros pô, eu tomei dois tiros que sacanagem piloto, seu traje possui uma camuflagem de emergência ela pode te ajudar a sair de situações perigosas vamos ver aqui é que eu não to falando muito porque eu to prestando atenção muito no jogo que isso vai com o bazooka que mata lá mas não fico falando é porque eu fico prestando atenção no jogo fico prestando atenção muito grato no que eles falam que eu acho muito bacana e aí agora pra onde lá pra cima vocês não estarão sozinhos lá BT, de quem é essa porte? essa é a comandante da Marauder Corps uma divisão do grupo de reconhecimento especial da milícia ou o GRE o nome dela é Sarah Briggs BT, tem alguém vivo nessa nave? não, os sensores não detectam vida no MCS James McCallum mas 90% das cápsulas de fuga foram injetadas ainda há espalda vamos ver aqui né to indo pra qualquer buraco tem fogo aí vamos ver né peguei vamos aguardar agora vamos ver pra onde eu tenho que sair vai descer aqui descer aqui vai descer assim vamos embora vamos embora ai peraí eu quero ser rápido olha a fantasia está aqui onde eu tenho que ir onde eu tenho que ir a fantasia está aqui Não deu dois pulos Não tá dando dois pulos Foi só Que não deu dois pulos Eu apertei pra dar os dois pulos e não deu Sem papo Ah, dá um tempo Vamos lá, eu vou ficar por aqui, tá? Pro vídeo não ficar tão grande aí Ok É... Depois eu vou trazer mais pra vocês aí Tá bom? Pelo, primeiro temos que efetuar um vínculo neurológico para continuar Eu vou embarcar quando puder Pera aí, vamos ver aqui Então pessoal, vou deixar por aí, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande aí Tá bom? É... Se gostar do vídeo, se inscreva Tá, deixe seu recado Se quiser fazer parceria com a gente aí, ó Embaixo na descrição do vídeo Com certeza tem como você entrar em contato com a gente, tá ok? Se você não é inscrito mesmo Esquece Esquece Aí embaixo aí, ó Aí embaixo aí você se inscreva aí, tá ok? Canal Biro Games agradece, até mais Falou! Com o maior ederson do G.R.E. Detectando tropas inimigas se aproximando Protocono 3 Proteger o piloto Reiniciando sistemas essenciais Escudo vórtice online O escudo vórtice segura as balas e mísseis disparados contra você Solte o botão para lançar de volta os objetos capturados Vamos lá. Vamos lá.